É difícil imaginar que há milhões de anos atrás haviam tantos animais diferentes e gigantescos na terra. Temos a simples ideia formada de que os dinossauros foram os mais tenebrosos e assustadores predadores, mas não era exatamente assim. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os monstros da Era do Gelo que ainda podem existir. 1. Preguiça Gigante Megalonics, cujo nome significa garra gigante, era uma preguiça gigantesca que viveu há 12 mil anos atrás durante o Pleistoceno nos Estados Unidos e era do tamanho de um boi, sendo muito semelhante ao Glossotelium. Esta preguiça era um pouco mais ágil que os seus parentes norte-americanos por possuir pernas mais longas as quais os ajudavam a passar o dia todo comendo folhas de árvores e arbustos. Utilizando a sua língua comprida para obtê-los e manejando os galhos com as suas garras que eram grandes e fortes. Os Megalonics eram parentes dos Megatereums, que vieram da América do Sul para a América do Norte quando emergiu uma ponte de terra entre os dois continentes no final do período terciário. Os Megalonics eram criaturas pacíficas e muitos predadores Pleistocênicos os atacavam pela enorme quantidade de carne que elas podiam fornecer. Tigres, dentes de sabre. Além dos dentes caninos alongados, eles eram mais pesados e tinham cauda e patas mais curtas que os grandes felinos atuais. Apesar de serem chamados popularmente de tigres, esses bichos faziam parte de famílias e subfamílias que derivaram de uma ramificação evolutiva diferente da dos felinos atuais. Portanto, um tigre, dentes de sabre não é realmente um tigre, nem um leão, nem um leopardo. É um parede distante de todos esses por possuir um ancestral comum. De todas as espécies apelidadas de tigres, dentes de sabre, as três do gênero Smilodon são as mais populares. E dessas, o sul-americano Smilodon Populator era a maior de todas. Vida Social Não se sabe se o Smilodon andava em bandos ou sozinho. Cientistas observaram fósseis de animais que sofreram ferimentos graves quando em vida, sugerindo que foram, de alguma forma, sustentados por colegas. No entanto, também se leva em conta que gatos modernos conseguem passar até cinco semanas sem comer tempo suficiente para se curar. Dimorfismo Sexual Diferente de leões, por exemplo, os machos e fêmeas de Smilodon eram praticamente iguais em aparência. Cientistas especulam que, caso viessem em grupos, essa paridade diminuiria a competição por parceiras e poderia até gerar casais monogâmicos. Dentes Alguns fósseis foram encontrados com os caninos quebrados ou com alguns deles faltando. Os dentes eram frágeis porque, caso a presa se batesse, o animal sairia apenas com o canino fraturado e não a mandíbula inteira. Urso das Cavernas O urso das cavernas foi um dos gigantes da época do Pleistoceno. Um antepassado distante do urso pardo moderno, os machos podiam pesar até 500 quilos. No entanto, as fêmeas eram muito mais pequenas, pesando perto de 200 quilos, o que fez que, inicialmente, fossem erradas consideradas como uma espécie diferente. Apesar do seu tamanho, acredita-se que estes dóceis gigantes procuravam, sobretudo, comida e não atacavam outras criaturas, exceto um caso de desespero morto em rituais de veneração. Esses animais gigantes, ou megafauna, foram identificados pela primeira vez no século XVII. Desde então, foram encontrados espécimes um pouco por toda a Europa, em França, Itália e Suíça. Uma disposição de crânios aparentemente deliberada foi descoberta no local de uma caverna, na Suíça, o que sugere a existência de uma forma muito antiga de ritual de veneração entre os neandertais e os homo sapiens. Esta prática teria sido, eventualmente, responsável pela morte do animal, há apenas 50 mil anos atrás. Habitantes das cavernas Tal como os ursos pardos modernos, acredita-se que o urso das cavernas utilizava estes abrigos naturais para hibernar, algo que, eventualmente, levou a sua morte. A invasão por humanos que também procuravam abrigo levou a redução do tamanho do habitat dos ursos das cavernas e a sua eventual extinção. Uma história demasiado familiar e sobre a qual devemos refletir, tendo em conta as atuais alterações ambientais e a ocupação humana das regiões selvagens que ainda restam no mundo. Eram surpreendentemente vulneráveis. Tal como seus descendentes modernos, o urso pardo, acredita-se que, apesar do seu tamanho, os ursos das cavernas procuravam sobretudo comida e viviam, maioritariamente, à base de uma dieta de frutas e, ocasionalmente, peixe. É possível também se tenham comido mutualmente à medida que os recursos ficaram mais escassos. Eles procuravam os restos de ursos das cavernas que não tinham armazenado gordura suficiente para sobreviver durante o período de hibernação no inverno, ou chegavam mesmo a matar por instinto de sobrevivência, devido à escassez de abrigo e comida à medida que os dominos foram ficando mais reduzidos. Sendo uma espécie que hiberna, os ursos das cavernas também estavam vulneráveis aos leões das cavernas e às hienas das cavernas, os quais partilhavam o ecossistema. Mega Leão O leão americano viveu aproximadamente 340 a 11 mil anos atrás, durante o período Pleistoceno, nas planícies da América do Norte e da América do Sul. Era bem maior que o leão atual, medido cerca de 2,6 metros de comprimento e 1,4 metros de altura nos ombros. Sua classificação ainda é discutível, mas estudos indicam que deve pertencer ao mesmo gênero, e talvez sendo até uma subespécie dos leões atuais e próxima do leão das cavernas que viveu na Europa durante o mesmo período. Sua dentição era bastante semelhante à do leão moderno, mas os dentes eram proporcionalmente maiores. O tamanho do crânio era também maior, podendo alojar músculos maiores e consecutivamente possuir uma mordida mais potente. As patas do leão americano eram mais longas, o que sugere que, apesar do tamanho, fossem corredores ágeis e velozes. A espécie foi descrita com base em cerca de uma centena de fósseis retirados dos poços de Betume, de La Brea, na Califórnia. Através desses exemplares, sabe-se que o leão americano foi ao lado do Smilodon Populator, um dos maiores felinos conhecidos, sendo um dos predadores mais comuns do seu tempo. O que sugere que a espécie tenha sido bem sucedida durante muito tempo, a que encontrava-se no topo da cadeia alimentar. As suas presas eram provavelmente veados, bisões, rinocerontes, lanudos, bois, almiscarados, mamutes juvenis e outras espécies pertencentes à megafauna norte-americana. Os exemplares encontrados em La Brea possuíam igual proporção entre machos e fêmeas, gerando a especulação de que a caça fosse uma atividade individual ou em pares. Porém, os animais encontrados em La Brea ficaram presos nos poços de Alcatrão, o que geralmente ocorria inicialmente como uma presa qualquer, atraindo os predadores para o local devido à oportunidade de refeição fácil. Dessa forma, muitos predadores foram apanhados nessa armadilha natural, mas o controle estatístico dessa população não representa fielmente a população da região. Portanto, o comportamento do leão americano também pode ter sido similar aos dos leões atuais, onde o macho comanda um grupo de seis a oito fêmeas, e as fêmeas seriam os principais caçadores do grupo. O leão americano evoluiu a partir das populações de leões das cavernas, que chegaram às Américas através do Estreito de Beringue e ficaram isoladas da Eurásia, devido ao término de uma era glacial há aproximadamente 340 mil anos atrás. Mas e aí, já tinha ouvido falar desses animais? Algumas pessoas mundo afora não têm dito que avistaram esses animais em diversos lugares, mas será mesmo que existe alguma possibilidade deles estarem vivos? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!